Estamos de volta a 12 horas e 31 minutos, esse é o momento do Agora Polícia. Olha só, o casal foi surpreendido a tiros em uma motocicleta não identificada na Praça da Glória, na zona oeste da capital. A tentativa de homicídio pode estar relacionada à disputa por ponto de venda de drogas. O repórter Valdir Adriano esteve lá e traz os detalhes. Valdir, o crime aconteceu na noite de quinta-feira na Praça do bairro da Glória, na zona oeste da capital. Um casal estava na praça quando foi surpreendido por uma dupla que estava em uma motocicleta não identificada. Segundo informações de policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária, A dupla atirou pelo menos três vezes contra o casal. Um dos tiros atingiu a mulher, identificada como Tainá, na perna. E o outro rapaz, identificado como Wendel, foi atingido na lombar e também nas nádegas. A dupla foi encaminhada aqui até os serviços de pronto atendimento do São Raimundo, também na zona oeste, onde recebeu os primeiros tratamentos médicos. A mulher foi liberada em seguida. Já o homem teve de ser transferido até o hospital de pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, onde passou por um procedimento cirúrgico de emergência. Segundo informações da equipe médica, ele não corre risco de morte. O caso está sendo investigado pelo 5º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. Ainda bem que ele não corre risco de morte, que ele vai ser preso e vai pagar o que der para a sociedade. Um ex-presidiário foi morto na noite desta quinta-feira, no São José 2, zona leste de Manaus. A vítima foi morta no mesmo dia que saiu da penitenciária. Olha só, era melhor se tivesse ficado lá. Falei sobre isso cedo, lá na Rádio Nativa FM, na sintonia 95,1. O Bruno Fonseca, que depois de ir lá na comunidade da Sharpe acompanhou toda a situação da chuva, também fez esse reportagem para a gente e é ele que traz os detalhes aqui na tela. É isso mesmo, Márcio, o presidiário João Martins de Oliveira, filho de 30 anos, morreu depois de ser alvejado a tiros na frente aqui da casa dele na noite desta quinta-feira. O crime foi na Rua 4, onde nós estamos, no São José Operário 2, na zona leste da capital. De acordo com a polícia, a vítima foi surpreendida por uma dupla em uma moto. O garupa atirou contra um homem cinco vezes. Os tiros atingiram o tórax, a cabeça e o braço. João foi conduzido ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, onde já deu entrada sem vida. O homem já tinha passagem pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele havia saído ontem mesmo da unidade prisional. O crime é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Quem tem envolvimento com o tráfico de drogas, infelizmente, esse é o resultado. Esse é o fim. Ou fica preso ou morre. Porque o tráfico de drogas, vou pedir para o Bruno entrar aqui, para a gente dividir aqui essa conversa. O tráfico de drogas é o seguinte. Se você é usuário e deve, um dia essa conta vai ser cobrada. Se você é envolvido com o tráfico e, de repente, está invadindo o ponto de vendas de outro traficante, a conta também vai ser cobrada. Então, as equipes de reportagem precisam trazer a notícia, precisam noticiar o que está acontecendo para que a sociedade saiba o que está acontecendo nos bairros e, às vezes, é hostilizada pela comunidade, né, Bruno? Infelizmente, a nossa equipe foi convidada a se retirar do local por amigos e parentes ali dele. A gente viu a mãe muito chocada, porque mãe não escolhe o filho, né? E a gente teve que sair, né? Por isso que a gente não pegou nenhuma entrevista com o familiar, com ninguém. Porque a gente respeitou a mãe, a mãe. Porque bandido tem que ser tratado que nem bandido, pra mim. Pra mim. Eu ia tratar, eu ia invocar o bandido lá na hora, mas não, mas o cara mandou sair fora e quando a gente vê uma arminha, alguma coisa assim, tem que sair, né, mano? E a gente tem muito que perder, que não tem nada pra perder, que são eles. 12h35, dois ex-presidiários foram baleados na noite de ontem, quando andavam pelas ruas da comunidade do Bariri, na zona sul de Manaus. E ocupantes de um carro não identificado são suspeitos de cometer o crime. É o Valdir, né? É o Valdir. O Valdir foi lá acompanhar tudo isso. É o segundo caso que acontece de polícia, né? A gente tá trazendo esse outro aqui do Valdir, Adriano, e ele vai trazer e contar pra gente em detalhes o que foi que aconteceu. Valdir. Dois homens foram baleados na noite de quinta-feira na Avenida Caco Caminha, no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus. Eles estavam passeando ali pela comunidade do Bariri, na zona sul, quando foram surpreendidos por atiradores de dentro de um veículo não identificado. Os dois foram baleados. O Tiago Pereira de Souza, de 30 anos, foi baleado no tórax, e o Israel Fonseca Sena, de 38 anos, foi baleado na perna. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado aqui ao hospital, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. O Tiago foi submetido a uma cirurgia de emergência, porque foi baleado na região do tórax. Já o Israel foi atingido na perna. Segundo informações de policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária, a dupla já é conhecida da justiça, pois tem diversas passagens por diversos crimes na área. O 24º Distrito Integrado de Polícia investiga o caso. Eu volto com você, o estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. A gente trouxe dois casos seguidos aqui, um de duas pessoas que foram baleadas lá na Glória e essas duas aqui na Matinha, na sequência. Então, são tiroteios. Também de tiroteios em bairros separados. Inclusive, duas pessoas foram mortas, né? É, e a gente está aí avaliando que a polícia, junto com os investigadores, né, os responsáveis aqui pelo distrito, vão avaliar se tem alguma ligação e como é que acontecem essas mortes assim. E tiroteios em bairros separados, mas mais ou menos na mesma hora, no mesmo momento. 12 horas e 37 minutos, olha só a situação que a gente vai trazer agora. Um trio, né? Duas mulheres e um homem homossexual, suspeitos de espancar até a morte uma mulher de 19 anos. Olha só, o crime aconteceu na Betânia, na zona sul de Manaus. A vítima foi morta na frente da filha de apenas 3 anos. E sabe qual foi o motivo? A suspeita é que essa mulher que morreu espancada tenha roubado um celular. Quem vai trazer os detalhes pra gente? Valdir. É isso mesmo, Bruno. Uma mulher de 19 anos foi morta dentro de uma kitnet no bairro da Betânia, zona sul de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária, Milena Assis da Silva foi morta na frente da filha de 3 anos. Um trio é suspeito de ter cometido esse crime. Esse trio era composto por duas mulheres e um homossexual. Eles acusavam a vítima de ter furtado um celular em um campo de futebol nas proximidades do Igarapé do 40, na zona sul de Manaus também. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a conduzir a Milena até o hospital e pronto-socorro do Dr. João Lúcio Pereira Machado, na zona leste de Manaus. Mas ela já deu entrada sem vida. O crime é investigado pela polícia civil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Obrigada, Valdir. É uma tragédia isso. Ela é nova, né? Novinha. 19 anos, tem uma filhinha, tinha um filhinho de 3 anos de idade. E, gente, que banalização da vida humana. Olha o que a gente traz pra você. Ela foi morta porque suspeitava-se que ela tenha roubado o celular. Mesmo que ela tenha roubado esse celular, porque não tem prova, a mulher morreu espancada. Olha, eu tenho a impressão que tem droga envolvida nisso, não dela, tô querendo dizer das pessoas que espancaram essa mulher. Porque se você tivesse, pelo menos, com o mínimo de senso, você não mataria ninguém a porrada por causa de um celular. Dá basurra, se quisesse, que já tá errado, mas não mata uma pessoa na frente de uma criança de 3 anos por causa de um celular. Isso é uma covardia. Uma criança que vai crescer aí sem a mãe, né? Sem a mãe. 12 horas e 39 minutos. 12 e 40 já, quase 40. Vai já virar o relógio. Você que tem do outro lado, deixa eu dizer aqui uma coisa pra você. Na segunda-feira, o Hilton Ferreira vem aqui pro nosso programa, trazendo mais um resultado aí do nosso Oscar da Segurança, que ele foi bem apresentando os homenageados, né? E na segunda-feira, ele vai trazer o delegado Cícero Túlio e o investigador de polícia, Geraldo Filho. E também vão receber o prêmio. Curiosamente, a gente chama de Geraldinho e o Cícero Túlio foi quem investigou, né? Quem comandou a Operação Jaleco Preto. Nós noticiamos aqui, era uma operação de pessoas que obtinham informações de quem tava internado em hospitais e acabavam ligando pros familiares e pedindo dinheiro. Então, o Cícero Túlio desvendou todo o crime, prendeu muitas pessoas, indicou a prisão de muitas pessoas e ele vai conversar sobre esse caso que chamou muita atenção da mídia. Olha, a gente vai encerrar com música. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos pra cá, Marcinha? Mas você também, depois de acabar o programa, a gente também tem o nosso Henrique Oliveira, que entra na sequência com o nosso programa da comunidade. Entra o comercial e em seguida entra o Henrique Oliveira com Boa Tarde com o Henrique Oliveira, tá? Obrigado pela sua audiência e obrigado também por participar do programa. Obrigada, Arlen. Pode cantar à vontade agora, tá? Vai encerrar o programa à vontade aí. Conta com a gente sempre, ok? Tchau, gente. Até segunda, se Deus quiser. Um beijo, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.